Deixa eu... eu que começo? Não, tudo que faço, pode falar. Você não passou nenhum batãozinho? Ai, Mônica. Quem começa? Eu vou começar. Ô, pessoal, sabe o que que tá acontecendo? Ela quer me pegar de novo. Todo dia agora ela quer me pegar. Eu não sei o que que ela vai fazer. Então vambora. Venha comigo. Alexandre, tudo que eu faço aí você tem que me imitar. Combinado? Eu? Aham. Você tá maluca? Então vambora. Vambora o quê? Tudo que eu faço aí você tem que fazer. Fazer com a mão. Com a mão, mãe. Assim? Pega o copo. O que que eu faço agora? Vou choculada. Pra cá? Isso. Agora você é bebada. Cadê a água? Eu bebi, ué. Pronto. Acabou. É tudo isso. Tudo isso. Vocês acharam graça? Eu? Achou graça, gente? Vem comigo. Eu? Muito. É tudo isso. Eu?